Queridas irmãs, meus irmãos, muito boa noite. Sinto-me verdadeiramente agraciado com esta oportunidade ímpar de estar presente em um momento tão importante da casa. Casa que, ao longo do tempo, nós acostumamos a frequentar e aprender com os ensinos aqui sempre ministrados, com toda a segurança oportunizada pela nossa doutrina espírita. E hoje, aqui, renovando a presença, mas particularmente em momento especial como este, que faz lembrança à memória de tantas realizações da casa, não há como não nos sentirmos verdadeiramente lisonjeados por esta oportunidade. E queremos transferir nossos cumprimentos a toda a direção da casa por esta extensa lista de memoráveis realizações. Algumas delas estávamos aqui presentes, aprendendo juntos. E, portanto, é uma alegria muito grande. Satisfação. E confesso, até um pouco emocionado, diante da mensagem que lhe deu a abertura, falando a respeito da mãe, porque nos vem a lembrança. sempre esta figura que nos oportunizou a vida cá na Terra. E nós bem sabemos o valor que tem isso na vida do Espírito. mamãe partiu razoavelmente cedo, papai mais cedo ainda. Então, quando essas coisas se apresentam, o coração mexe, né? A emoção vem. E eu lembro de Chico, né? Chico Xavier, dizendo que a prece de mãe arromba as portas do céu. Então, a partir desta fala do nosso querido Chico, nós podemos entender o valor de mãe. Por isso, já fui e quero voltar a ser mãe. É uma alegria muito grande que nós precisamos experimentar. Está bom, mas isso é para depois, né? Por enquanto, experiência que segue. E o nosso tema é este que aí está, a transição e a geração nova. A arte não é por acaso, é proposital mesmo. Flores, ao mesmo. Flores, não bombas. Flores, não bombas. Porque tem muita gente que acha que é isso. Bombas. Ligando transição a necessariamente hecatombes. Armagedom. Final. E a doutrina espírita, lógico, que não exposa essa ideia. Mas transição é um tema da moda. Em que não só nós, espíritas, estamos ocupados com ele. É tema que está aí na mídia. E em diversas fatias da divulgação que nos chega através de redes sociais várias, dando conta de que esta tal transição vai desde uma necessária e retumbante guerra, onde há de sucumbir quase a totalidade da humanidade, como aqueles que defendem a ideia de uma desdensificação da matéria física. e que aqueles de nós que não conseguirmos avançar o suficiente a nossa consciência para acompanhar essa desdensificação do corpo, não me pergunto, porque eu não sei bem o que é isso, que teria que ser deslocado, então, para mundos inferiores. Já outros dizem que possivelmente haverá uma abdução por parte de seres extraterrestres que cuidam da nossa humanidade e que durante os conflitos todos que se estabelecerão em desespero e medo, essas imensas naves recolherão aqueles que forem eleitos a permanecerem aqui, serão levados para retornar depois. E por aí vai, gente. Por aí vai. Estabelecendo um nível de medo em que as criaturas não sabem bem o que pensar. Por isso, necessariamente, o Espiritismo tem que ponderar. Temos que ponderar. E é esta a motivação do tema que trazemos. A transição e a geração nova. Especialmente fundamentado no livro A Gênese, no seu último capítulo, especialmente o último título, em que o senhor Allan Kardec discorre a respeito da geração nova. E o interessante dessas teorias todas colocadas de uma forma a amedrontar é que consideram a humanidade do ponto de vista de nós, Caio, os encarnados, simplesmente. Como se a humanidade fosse realmente só esta que está encarnada. Quando nós, que estudamos a doutrina espírita, sabemos perfeitamente que aqui está uma pequena parte da humanidade ligada ao nosso planeta, querido, à nossa escola terrena. Já no ano de 1952, o Espírito Emmanuel, ele lançava um capítulo no seu livro roteiro intitulado Casa Planetária, se não me engano, em que ele dava conta de que os habitantes da Terra na dimensão espiritual era da monta de 20 bilhões. E, na época, nós tínhamos encarnados 2 bilhões, 2 bilhões e meios de almas. hoje nós temos qualquer coisa próxima de 8 bilhões de encarnados. E, seguramente, continuamos a ter ainda muito mais que isso no plano espiritual. Boa parte aguardando oportunidade para mergulhar na matéria. Então, não há a considerar o tema transição planetária sem darmos conta de que a Terra não é só esta que está no nosso plano visível, objetivo dos encarnados. E, a partir desta realidade, é que nós precisamos entender que esse tema de transição se dá no seu todo. São todas as almas vinculadas ao nosso planeta terreno. Encarnados ou não, até porque nós estamos aqui encarnados, mas daqui a pouco já não sabemos. Estaremos vivos com certeza, mas projetados no mundo espiritual porque o corpo físico sofreu a morte. Então, fazemos parte deste contingente de almas que, por enquanto, estamos cá encarnados. Lógico que os registros históricos da religiosidade dão conta de que nós estamos vivendo realmente um período especial. O próprio mestre querido, no seu sermão profético, Mateus, capítulo 24, dá conta de muitas coisas que haveriam de acontecer no sentido de que pudéssemos ter despertados os nossos sentidos para um momento muito especial que se viveria. E, ao considerarmos a conjuntura atual, nós podemos perceber que tem algo a ver com esse sermão profético do querido mestre. Mas, em nenhum momento, Jesus falou de fim do conjunto existencial da Terra. Mas, se referiu ao fim de uma era, não é? E, gostaria até, para não fugir das letras, ler aqui, em Mateus, capítulo 24, versículo 14, quando diz assim, este Evangelho do Reino será proclamado em toda a Terra habitada para testemunho a todas as nações e, então, virá o fim. Ora, o que Jesus está dizendo é uma notícia sensacional, não é? Porque ele diz que este Evangelho do Reino será proclamado em toda a Terra habitada para testemunho de todas as nações. Então, virá o fim. Isso não pode ser uma desgraça, não é? Porque o Evangelho do Reino sendo pregado no coração de todas as nações. Isso é maravilhoso. Como poderia vir o fim? Gente, isso seria semelhante à novela, não é? A novela passa, assim, uma confusão imensa, todo mundo sofrendo, lágrimas para todo lado. Quando tudo dá certo, acaba. Imagina. Seria mais ou menos isso, não é? Não faz nenhum sentido. Então, que fim é esse, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs? Que fim é esse a que Jesus se refere? Essa referência de Jesus é uma resposta aos discípulos. Por quê? Jesus vinha de uma visita ao templo de Jerusalém e quando saía, os discípulos chamaram a atenção dele para a grandiosidade do templo. Aquelas colunas imensas, aquela beleza de monumento. e Jesus sem mais comentários, logo mais quando se reúne com os discípulos, ele assentado no monte das oliveiras, os discípulos se aproximaram e indagaram de Jesus. dizem-nos quando serão estas coisas e qual o sinal da tua vinda e da consumação da era. Isso porque Jesus tinha dito que daquele templo não restaria pedra sobre pedra. e os discípulos ficaram então juntando as peças de outras profecias lançadas pelo mestre, então eles indagam quanto que isso tudo vai acontecer. Qual o sinal mestre do seu retorno, da sua vinda e da consumação da era? então a resposta de Jesus é dada a esta indagação dos discípulos. Então Jesus responde dizendo quando o evangelho do reino será pregado em toda a terra para testemunho de todas as nações e então virá o fim. Fim do que? Fim de uma era. a era da maldade e o estabelecimento definitivo do bem no coração da humanidade. Seres humanos e espíritos encarnados e desencarnados. Casa planetária, escola querida. Então, meus irmãos, quando se fala em transição, nós não podemos esquecer desse detalhe. E lembrando, então, nós vamos dar aqui manchetes, logicamente. O tema poderá ser aprofundado, no último slide eu trago toda a bibliografia e certamente precisamos aprofundar os estudos. Mas eu trago aqui manchetes como é próprio de uma palestra onde não dá para fazer aprofundamento. Então, uma definição rápida a respeito de transição dentro deste contexto, porque transição, nós sabemos, é ato de transitar. Ponto A para o ponto B, nós transitamos, saímos de um espaço, vamos para outro espaço. Mas dentro desse contexto, é isso que aí está. Então, é o nome dado a um período em que uma humanidade planetária avança de um nível de consciência para outro mais evoluído, com o objetivo de alcançar sua redenção, tornando a vida mais fraterna e feliz. Esse é o sentido de transição dentro desse contexto. é deixar esse espaço do conflito, da maldade, e transitar para um nível de consciência renovada. É deixar o espaço do homem velho e transitar para o espaço do homem novo. deixar o homem terra para o homem cósmico. É este o sentido, é este trânsito. Então, é um período, é um período de culminância, de um processo que já começou há algum tempo. e que hoje poderíamos pensar estamos no auge do começo do fim deste período. Afim de que possamos deixar esta escola, que por enquanto é um mundo de provas, expiações, para um mundo de regeneração, não regenerado, de regeneração, um processo gradativo de superação do bem em relação ao mal. mas que é gradativo, contrariando aqueles que esperam que tudo há de acontecer assim. Nós vamos dormir no mundo velho e acortar no mundo novo, sem que nada façamos, recebendo como um prêmio. Porque chegou a hora. A hora é ditada por nós. A construção é nossa. a um projeto estabelecido pelo Cristo que está na sua culminância e que se nos pede o contributo a fim de que ele avance definitivamente a uma conclusão feliz e agradável para todos nós. Então, lógico que esta transição se aplica a todos, encarnados e desencarnados. apenas rapidamente para a gente trazer à memória os conceitos doutrinários, peguei emprestado esta lâmina da rede, por isso estão aí os créditos, as diferentes categorias de mundos habitados, e podemos ver a nossa terra aí como mundo de expiação e de provas, onde domina o mal e que já foi um mundo primitivo, portanto, a terra já passou por um período de transição, não é? De um mundo primitivo passou para um mundo de expiação e provas. E agora se renova um processo. Nesse processo anterior, convenhamos que recebemos uma ajuda substancial de uma porção de espíritos que vieram trazer a sua contribuição porque foram realocados aqui nesta escola que estava sendo elevada de uma escola primitiva para uma escola um pouco mais avançada de expiação e de provas. Espíritos que foram realocados porque não conseguiram alcançar a nota moral suficiente para acompanhar o processo de elevação daquele mundo que estava mais ou menos na condição que está o nosso planeta hoje. De expiação e de provas no final deste período. e passando para a condição de um mundo de regeneração. E eles não podendo acompanhar pela misericórdia do Criador foram para cá recambiados sob a luz, proteção, amparo e tutela de Jesus, o Divino Mestre. e não sei mas talvez possamos dizer assim viemos para cá em tal período sob a tutela amorosa do Mestre recomeçando a nossa caminhada agora decididos a fazer diferente e fizemos pois que a Terra avançou bastante desde então. Tivemos um longo período sei lá uns 12 mil anos e aqui estamos nós alcançando o estágio daquele tal planeta que talvez perdemos a oportunidade e hoje estamos cá diante de uma nova oportunidade de crescer com o planeta que se tornou a nossa mãe no caso a Mãe Terra então a partir daí meus irmãos já podemos entender que os mundos são solidários não são solitários eles estão em harmonia e conexão servindo a humanidade universal de espíritos que são como que matriculados em função das necessidades espirituais do perfil de cada um nesta ou naquela escola que se ajuste a sua necessidade a fim de continuar a sua caminhada evolutiva então estamos na Terra de momento mas somos cidadãos universais os mundos regeneradores que é este que estamos pleiteando não é servem de transição entre os mundos da expiação e os mundos felizes como nós vimos ali na lâmina anterior porque depois de regeneração vem os mundos felizes ditosos divinos por aí vai então eles servem de transição entre os mundos da expiação e os mundos felizes a alma penitente encontra neles a calma e o repouso então o próprio mundo de regeneração é um mundo de transição não é onde nós vamos ficar em definitivo é onde a gente vai ter um certo descanso depois das lutas grandiosas empreendidas contra o homem velho e gradativamente vamos poder avançar na nossa evolução espiritual com maior facilidade sem os entraves e as barreiras e as dificuldades promovidas pelo mal que ainda detínhamos porque convenhamos meus irmãos o que atrapalha a gente bastante atualmente é a gente ter que consertar tudo aquilo que a gente estraga isso leva um tempo e a gente perde um tempo grandioso e sofrendo gratuitamente e no mundo de regeneração quando nós já administramos melhor esses conflitos interiores e a gente passa a errar menos e gradativamente assumindo o controle e se colocando definitivamente no espaço do bem a gente evolui bastante porque já não precisamos ficar repisando lições e tudo vai mais rápido então esse período do mundo de regeneração em contraposição ao mundo de expiação e de provas ele é muito pequeno enquanto esse período de expiação e de provas que a terra teve aí por volta de 12 mil anos e ainda está tendo é um mundo de regeneração possivelmente um milênio e podemos estar num mundo feliz isso é uma informação grandiosa e que vale o investimento que precisamos fazer a partir do esforço para alcançarmos não é esta renovação interior não é à toa que o espiritismo traz por bandeira finalidade e princípua renovação moral transformação moral da humanidade a partir de nós mesmos portanto esta é a maior demanda hoje e é esta participação que se nos pede nesse período de transição que não é curtinho ele é bastante largo a transição já começou há um bom tempo e ainda tem um certo período pela frente pois bem mas há nesses mundos os regeneradores ainda falível o homem e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império evangelho segundo o espiritismo porque muita gente pensa que é assim nós vamos dormir mundo de expiações provas e vamos acordar mundo regenerado saímos da noite e agora temos o dia somente luz não é assim é uma construção e o próprio mundo de regeneração ainda é um mundo em que nós podemos ter dificuldades porque ainda falível o homem ainda continuamos com uma certa luta nós não temos aquela determinação no mal nós já gostamos de fazer o bem e queremos o bem e o mal nos desagrada mas o homem velho não perdeu toda a sua força e nós estamos ainda no esforço de permanecermos no espaço definitivamente no espaço do bem e isso então se dá de uma forma gradativa individual coletivamente mas a cada período passando mais vai se agigantando esta velocidade evolutiva dos indivíduos e dos povos aí vem Joana de Ângeles a mentora do nosso Divaldo opera-se na terra neste largo período a grande transição anunciada pelas escrituras e confirmada pelo espiritismo largo período então não é do dia para a noite é um período que tem a sua extensão o próprio espiritismo já esteve dentro desse processo de transição planetária de forma que ele começou ainda antes e a todo um processo é como podemos imaginar o amanhecer em que num determinado momento é noite é treva lá na frente é dia é luz mas há um período de transformação em que deixa de ser noite e passa a ser dia é o amanhecer e isso é gradativo de forma que tem um determinado momento que não sabe se é noite ou se é dia não é é noite ou é dia não sei está amanhecendo nós estamos nesse período está amanhecendo há um tempo e nós precisamos estar ativos então há aí uma geração que logicamente não é uma geração física nem duas física corporal lá em A Gênese o nosso Kardec diz muito menos pois se trata de uma nova geração corpórea do que uma nova geração de espíritos isso aí é a transformação necessária são espíritos renovados espíritos novos em si e no conjunto para este amanhecer glorioso amém vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam está lá no sermão profético do mestre referência de Allan Kardec a Mateus capítulo 24 versículo 34 então óbvio que as coisas que o Cristo assinalou não aconteceram todas ainda e já se passaram muitas gerações do ponto de vista material ok se tratando pois de uma geração de espíritos verdadeiramente como o nosso Kardec sinaliza isso é importante para que nós possamos visualizar que há uma gradatividade que a natureza não dá saltos e nós participamos da natureza portanto nós também não damos saltos vamos gradativamente fazendo este percurso o importante é fazê-lo com segurança cuidado determinação decisão em relação onde queremos chegar e este onde é oferecido pelo bom mestre para que na terra sejam felizes os homens preciso é que somente a povo em espíritos bons encarnados e desencarnados que somente ao bem se dediquem claro porque senão não dá certo daí porque esse período de culminância há de em um determinado momento fechar-se e aí sim aqueles de nós que não pudermos acompanhar seremos realocados em escolas apropriadas as nossas necessidades espirituais é como se a nossa terra estivesse na condição educativa de almas primárias que ainda somos crianças espirituais e agora ela fosse passar a uma categoria mais elevada uma escola secundária e aqueles de nós que não pudemos acompanhar esse nível de instrução de metodologia nova se aqui permanecermos obviamente seremos prejudicados porque não conseguiremos acompanhar e ao mesmo tempo prejudicaremos aqueles que estarão já nesta nova competência a misericórdia de Deus nos alcança e conduz para a escola apropriada portanto não é um castigo não é? é uma bondade uma misericórdia um realocamento conforme a necessidade espiritual que trazemos não é? mas óbvio que tem que ser nessas bases de espíritos já renovados espíritos bons encarnados e desencarnados porque não podemos pensar diferente não é? basta imaginarmos que a cada hora 11 mil almas mergulham do plano espiritual para o plano físico e do plano material para o plano espiritual então nós não podemos pensar separado nós temos que pensar na vida como um todo e a escola terrena abarca essa dimensão material e essa dimensão espiritual a Gênese Kardec irão espiar o endurecimento de seus corações uns em mundos inferiores outros em raças terrestres ainda atrasadas equivalentes a mundos daquela ordem aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquiridos tendo por missão fazê-las avançar isso é importante porque muita gente pensa que é todo mundo que vai para uma escola lá longe não é? muitos permanecerão aqui ou permaneceremos a gente não sabe onde é que a gente vai estar alocado mas em em tribos em comunidades primitivas em determinadas regiões de florestas indígenas permanecendo ali num determinado período nesse processo de reeducação que ainda temos na terra de vez em quando a gente vê aí na mídia tribos isoladas e que não querem o contato com a civilização civilização se aproxima e eles atiram flechas então existe ainda essas oportunidades de alocação de almas nessas nessas raças terrestres ainda atrasadas isso está lá em Gênesis Kardec né uma parte dos espíritos que encarnavam na terra aí não mais tornarão a encarnar em cada criança que nascer em vez de um espírito atrasado inclinado ao mal que antes nela encarnaria virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem portanto isso é gradativo não é a gente não ouve aí esta realidade espiritual de que nós estamos recebendo um contingente de espíritos vindo de mundos superiores para trazer o seu contributo à terra a fim de servir né de exemplo e com seu trabalho alavancar ainda mais o progresso moral da terra porque é a nossa grande carência intelectualmente nós estamos muito bem mas do ponto de vista moral nós precisamos muito desses espíritos que venham fazer essa contribuição muitos já estão encarnados mais uma quantidade ainda muito maior no plano espiritual no seu labor de preparação de alavancamento daqueles que já estamos propensos a seguir os seus exemplos né mas não somente esses que virão de fora digamos assim mas também aqueles que desenvolvidos aqui na terra e habitando dimensões superiores no mundo espiritual e que vão também mergulhar na matéria para alavancar ainda mais o progresso que nós estamos carentes portanto é toda uma estrutura uma organização que faz parte desse período a fim de acelerar e logicamente que esta aceleração se dá também através de desafios desafios como nunca tivemos antes a fim de que do ponto de vista moral nós façamos revisões e possamos mudar posturas né estivemos aí abraços com um desafio grandioso de nível mundial pandêmico e que muitos aproveitaram outros tantos talvez não mas que nos trouxe sem sombra de dúvida uma nova luz na oportunidade de podermos fazer um mergulho interior e percebermos melhor a nós próprios diante da necessidade de sairmos de uma convivência maior e permanecermos numa convivência menor numa estrutura fechada significando uma grande provação de viver de nós para conosco mesmo e para com os nossos ali fechadinhos durante um período que não foi fácil isso passou aproveitamos não sei se tanto mas é uma linha de tempo que passou haverão outras quiçá mas todas dentro deste projeto de culminância desse período de transição esta é a grande pergunta que nos grupos de estudo principalmente as pessoas fazem escuta será que eu vou ou fico como é que eu vou saber a resposta está aí o texto é de Kadek está lá em Agênes havendo chegado o tempo grande emigração se verifica veja o que está no presente não está no futuro não esse processo já está acontecendo havendo chegado o tempo grande emigração se verifica dos que habitam a terra física espiritual a dos que praticam o mal pelo mal ainda não tocados pelo sentimento do bem então aí a gente já sabe a gente vai ou não vai não é simples a gente gosta do mal eu desejo o mal do meu próximo eu me delicio quando o mal o atinge eu já fui tocado pelo bem eu gosto de realizar o bem eu sinto feliz quando o bem acontece com o meu próximo aí está a resposta que cada um dá a si mesmo e já vai saber se vai ser deslocado ou não e eu tenho certeza que aqui ninguém se enquadra neste espaço de sentimento porque aqui nós não praticamos o mal pelo mal a gente pratica aquele mal reativo não é mas aquele mal pensado não aquele mal reativo bateu levou não devia ter feito mas já fiz esse tipo de mal que ainda nos pega mas que a gente está procurando superar mas quem vai está muito bem definido neste texto de karteck é o último texto do livro a gênese o último título leiam lá texto maravilhoso em que transição planetária ali está tratado pelo nosso mestre karteck mas joana de ângeles abre um pouco né é isso dizendo assim os espíritos renitentes na perversidade e nos desmandos na sensualidade e na vileza estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores onde enfrentarão as consequências dos seus atos ignóbeis assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor gente isso é maravilhoso ninguém está perdido ninguém vai para ficar vai para receber uma educação que agora na terra já eles não terão oportunidade de receber e ao mesmo tempo vão prestar serviço porque vai estar no início de uma evolução intelecto moral entrando esse mundo que os receberão num patamar de expiação de provas quando não tem as invenções mas eles levam isso dentro de si e serão a alavanca desses progressos como nós tivemos na terra não é? e muitos dos avanços que se verificou lá atrás que nem sabemos como e determinados monumentos estabelecidos que nós hoje temos dúvida se nós com o nosso poderio tecnológico poderíamos construir tais magnitudes né? então mas sem celular né? sem esse deslocamento talvez inventando a roda imagina aí a gente vai inventar os mitos né? paraíso perdido porque realmente é um paraíso perdido imagina com tudo que nós temos hoje bem-estar comodidade e vamos para um mundo onde nada disso não será possível temporariamente mas dentro de uma necessidade para que possamos alavancar-nos porque é lei do progresso e não podemos ficar parados e a divindade nos premia com este avanço não se deve entender por meio dessa emigração de espíritos que sejam expulsos da terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários muitos ao contrário aí voltarão porque muitos há que o são retardatários porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo é como aquela frase a Maria vai com as outras não é da época de vocês mas na minha infância eu escutava muito isso deixa de ser Maria vai com as outras como dizendo tenha personalidade não é? então muitos que estão aí no embalo da futilidade até da maldade que estão sendo arrastados pelos exemplos pelos convites impactantes pelo colorido pelo barulho pela divulgação maciça do mal escondendo o bem que convenhamos tem tanto bem no mundo mas parca a mente divulgada mas o mal o impactante este pode acontecer do outro lado do globo estará na nossa sala imediatamente e isso cria uma situação para muitos até apaixonante gerando medo desespero reação e não é de equilíbrio então lógico que isso precisa ser levado em conta quando começar a mudar essa percepção e o bem começar a se mostrar deixar de ser omisso o maria vai com as outras vai inverter a sua posição é mais ou menos como os espíritos respondem a kardec lá na questão 917 do livro dos espíritos em relação ao egoísmo só para lembrar dizem eles assim o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é que muitas vezes o faz egoísta por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva é eu penso assim se eu não for egoísta ele me toma tudo eu vou trazer muito para mim defender para mim e para os meus porque todo mundo quer me tomar então porque o outro egoísta eu também vou ser mais ou menos assim eu vou me apresentar durão para ver se ele não me enfrenta e não é mais ou menos o que está acontecendo hoje na nossa sociedade meus irmãos os conflitos existentes as polarizações a desconfiança em crescimento e a confiança sendo escondida nós estamos presos nas nossas casas verdadeiramente eu caminho diariamente num bairro de classe média e eu observo a gente não sabe se é caso ou é presídio porque não é só cerca elétrica tem arames pontiagudos como se fosse verdadeiramente os muros altíssimos ora isso é um recado para a sociedade eu estou aqui não se aproxime você é meu inimigo qual é a leitura que se faz em termos gerais na sociedade daquele que está situado lá na periferia então há um conflito no ar há um elemento de desconfiança partimos da desconfiança e não da confiança antes era o contrário não é então algumas coisas a gente precisa retomar nas reflexões de cada dia não é que a gente precisa entregar o pescoço ao bandido isso não ajudaria em nada mas é preciso entender que todos somos irmãos nascemos com o mesmo propósito de alcançarmos a nossa alforria espiritual somos irmãos e talvez o trato que façamos no acolhimento seja a diferença do nosso irmão pacífico ou violento o sorriso que nós ofereçamos pode desarmá-lo de uma atitude negativa em relação a nós ou em relação ao nosso próximo missionários do amor e da caridade procedentes de outras esferas estarão revestindo-se da indumentária carnal para tornar essa fase de luta iluminativa mais amena conforme nós já conversamos esses seriam os espíritos estrangeiros ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente progridem materialmente os mundos em que eles habitam então esse é o processo lógico que os mundos vão se ajustando não é e a terra também não está aí a sofrer remodelações e é possível que isso efetivamente aconteça e que até possa haver desencarnação em massa porque não sempre aconteceram foi em 2004 que aconteceu aquela tsunami 2004 2006 4 ou 6 não importa mas aconteceu 300 mil pessoas assim morreram mas continuam vivas desencarnaram o que pode acontecer conosco um minuto após então os mundos também se ajustam assim como a terra está a ajustar sim agora um grande desafio e um convite que aí está posto o indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vem operando no planeta este é o convite que Jesus sempre nos fez especialmente hoje agora é o convite que ele nos faz porque esta transição está ocorrendo a regeneração será efetiva e o processo se afunila e acontecerá conosco acontecerá sem nosco ou apesar de nosco vai acontecer vai acontecer se for conosco maravilha felicidade teremos aceitado o convite de Jesus estaremos trabalhando com Jesus no seu projeto regenerativo da humanidade nesta culminância e isso gera felicidade felicidade agora se for sem a gente isso quer dizer indiferença só quero aproveitar eu sou daquele que olha estou esperando ligar a chave para eu estar bem cuidado porque aí pode ser que não estejamos tão bem assim não é porque a indiferença gera infelicidade o que gera felicidade é o comprometimento é o trabalho agora se estivermos contra estamos alinhados com aqueles que precisam de experiências mais duras e talvez não permaneçamos aqui então nós estamos assim é mais ou menos nós estamos uma casa planetária esta casa está em reforma e como toda casa é em reforma o que é que acontece nós precisamos andar com muito cuidado porque entulho aqui material de construção ali ferragens espalhadas detritos então nós temos que andar com prudência com cuidado e ao mesmo tempo ocupados com a nossa reforma em trabalhar em melhorar o aspecto em transformar essa casa embelezá-la refazê-la como fazemos isso? iniciando por nós é o compromisso conosco atendendo a proposta da doutrina que exposamos reforma moral que a sua essência todos os seus postulados convergem para isto e como estamos nesse período então o cuidado a vigilância para não nos desviarmos do caminho esta é a proposta claro que precisamos estudar entender perfeitamente esses fundamentos todos esses links que a doutrina espírita nos faz nos mecanismos que funcionam na nossa vida em relação com o nosso próximo e diante das circunstâncias para que nós possamos caminhar com toda essa prudência com todo esse cuidado e ao mesmo tempo com desenvoltura no trabalho que precisamos realizar dos irmãos Jesus nos abençoe nos proteja e continue a nos tutelar no bem para alcançar com ele o grande objetivo muita paz a todos e do o o o o o